Salve clã, suave, aqui é FalaVestive, hoje eu trago pra vocês mais vídeos aqui no canal The Green Place Então, hoje galera, vou estar mostrando pra vocês como baixa e instala E pra você jogar suave no seu celular Minecraft Comod É bem simples, bem fácil Se você tiver um celular mediano, até dá pra jogar, mas você vai jogar com poucos mods Que são muito pesados Agora, se você tiver um celular bom, daí você pode baixar e jogar com os mods que você quiser E acho que não vai crachar, né? Beleza Primeiro, galera, eu vou mostrar pra vocês como que faz o processo E depois, no final do vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês eu jogando com alguns mods, fechou? Beleza Tá, o que que vocês tem que ter em mente? Primeira coisa, vocês precisam estar com o Minecraft pré-instalado no seu celular Ah, mas é... vou baixar o mod Ok, você pode baixar o mod aqui, ok Mas você não vai funcionar por causa que você não vai ter o Minecraft O aplicativo que vai fazer o mod funcionar, que no caso é esse aqui, Nerdcore Pra ele funcionar, o Minecraft tem que estar instalado, não importa a versão Mas tem que ter o Minecraft instalado, beleza? Caso vocês queiram, eu faço outro vídeo deixando o download do Minecraft E depois vocês vão lá, baixam o Minecraft e depois vocês voltam pra cá, beleza? Tá, você tem o Minecraft instalado, você baixou o Minecraft, beleza? O que que você tem que fazer? Agora você vai na Play Store Olha ele aqui Vou voltar aqui no começo pra vocês verem Vou lá e pesquisa assim, ó Inner com 2R... ou 2R não, perdão 2N espaço core Tá vendo? Vocês pesquisam Ele vai tá aparecendo ele Primeiro aqui, vocês instalam Instalam no Mabu, fechou? Depois de vocês terem instalado Vocês vão apertar pra abrir ele Aqui o meu Android 10 aí, tá mostrando assim, ó As permissões Beleza, daí Depois de vocês terem instalado, vai abrir ele Ele vai mostrar essa tela aqui, ó Iniciando Iniciando o recurso Gerando caixa e essas coisas Porque é a primeira vez que eu tô entrando nele Aqui, ó Ah, esse é porque foi a versão mais antiga do Android, ok? Provavelmente de vocês não vai tá aparecendo isso Ou se for o Android 10, vai tá aparecendo, tá galera? Tá, vai tá carregando pra entrar pela primeira vez, ok? Beleza? Ok, ok, ok Tá galera, uma coisa Esse aplicativo só funciona Uma coisa da versão 1.1 Tá, que é a versão que ele suporta E... Fora isso Ele vai tá de boa Eu não recomendo vocês colocar muito mod Senão vai pesar Ou vai começar a crachar o aplicativo Tá, você entrou aqui Hum, você quer colocar sua skin Você vem aqui Vou colocar outro Vamos ver se ela vai funcionar Ok, funciona Ele tá aqui em skin 9 Eu tenho que terminar ela Eu não terminei, tá galera? Terminar ela Beleza, vamos lá Ah... Quero criar um mundo primeiro Normal, vocês sabem Mas vamos lá pra parte de mod Que é o mod browser Você vem aqui em mod browser Que é pra você procurar um mod Aqui Vai passando pro lado Você vai escolhendo qual mod que vocês querem Você vai passando assim E você vai vendo todos os mods que tem Daí vocês escolhem, beleza? Pronto galera Eu tô aqui de volta no mundo Já instalei e tudo Tô aqui em um E... Instalei um mod aqui Instalei um industrial perfect Só pra mostrar pra vocês Tá tudo funcionando Pra vocês verem Que tá tudo funcionando Certinho Estou aqui no sobrevivência Deixa eu ver o normal Nossa, deve dar um dano Deixa eu ver Fica porquinho Caramba, hit kill Fica porquinho Hit kill Hum... Essa armadura não sei o que ela faz Ela parece bem legal Que é a armadura que o mais gosta Essa aqui branca Acho que é uma história também Não sei Hum... Uh... Uh... Big... Uh... 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 Um... 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 Então, coisa... É... Tem vários mods lá Quando vocês viram Se... vocês decidem qual vocês querem colocar o nome vocês venham lá oi 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 vocês decidem lá qual vocês querem colocar ou não beleza qual é esse foi o vídeo espero que você gostar deixa o like se inscreve bater a média de 1.500 o final do ano falou e fui não peraí peraí ainda não eu ganhei você vai mostrar pra vocês que tá funcionando tudo normalmente tá com o peck o seca é nao, valeu e fui alaus Legenda Adriana Zanotto